É a bênção das crianças na missa do domingo de Páscoa na Catedral de Colatina, domingo dia 17 de abril de 2022, a bênção das crianças, o padre José Valdeci Romão é o presidente da celebração em Colatina, na missa, nas nove horas. Senhor nosso Deus, que da boca das crianças, prepara-se para o novo vosso nome, olhará e preste as crianças que a fedeveja o bem da vossa piedade. E assim, quando o vosso filho, assim também, recebia como as crianças, abraçando-as e abençoando-as, e produzindo o exemplo delas em que nação a todos. Assim, o Pai, que na paz sobre elas a vossa fé e missão, a fim de que quando vencerei, a bagagem do povo me ofensa a todos a luz, e com a operação da força do Espírito Santo e do Pai, que quando vencer o dia de Cristo como um todo, que sai bem estagado, Deus refeita no pé. Por isso, Nossa Senhora. Amém. O Senhor da terra, 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 o O Senhor já lembra o amor, o Senhor já lembra o amor, o Senhor já lembra o amor. Salmo 2 Amém. 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 Vossai chamar de soltão e salve a terra na eterna. Amém. 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 Glorificai, atende o composto a vida e em paz. Que o Senhor nos acompanhe, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Viva Cristo ressuscitado. Amém. Glorificai, atende o composto a vida e em paz. Aleluia. Aleluia. Glorificai, atende o composto a vida e em paz. Aleluia. Glorificai, atende o composto a vida e em paz. Aleluia. Glorificai, atende o composto a vida e em paz. Glorificai, atende o composto a vida e em paz. A primeira missa é a chamada Missa das Crianças, às 9 horas, em Colatina, na Catedral. A primeira missa é às 6 horas, normalmente a missa é às 7, hoje foi às 6 horas. Eu não fui participado às 6, perdi o horário, aí vim na Missa das 7. Na Missa das 9, eu costumo vir na Missa das 7, hoje foi às 6. Pra você do facebook.com.br palco maciel da rádio, canal do youtube palco roberto maciel, instagram palco roberto maciel, seis barras, blog, repórter, irmão, na rádio, blogspot.com. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou!